Podemos ir? Gente, olha, eu sempre fui louca pra encontrar com esse ator. Primeiro pela credibilidade que ele tem. Só papéis fortes. E bem aí éramos seis. Agora meu medo era sempre pronunciar o seu sobrenome, Werner. É Werner Schunemann. Isso, Schunemann. Mentira, eu falei certo. É, porque não faz sentido fazer a pronúncia alemã desse nome, né? Schunemann, pronto. O alemão é um pouquinho mais diferente, mas não tem problema. Eu ficava morrendo de medo. Mas, gente, o dia que eu entrevistava, eu não posso errar o nome dele. Schunemann. E olha, vem aí uma novela de época. A gente tá conversando com todo o elenco, perguntando que é uma novela que vai falar das questões de família, dos encontros, das dificuldades. As pessoas se olhavam nos olhos, conversavam. Você acha que a gente tem perdido isso nos dias atuais? Eu acho que sim. Eu acho que não tem... Que a gente tem uma espécie... Nós perdemos poesia, na verdade. É a terceira vez que eu escuto essa palavra hoje. Tá faltando poesia. Nós perdemos poesia, porque a gente... E essa palavra daí pode ser... Logo pensou em, sei lá, em academia, em escola, universidade e tal. Não, não. Aqui é a família da Lola e do Júlio. Uma família de poucas posses, né? Assim, de classe média bem baixa. Como todas as outras famílias de classe média bem baixa do Brasil e do mundo todo, hoje falta poesia. A velocidade, acho que ela não nos ajudou. Verdade. A velocidade não nos ajudou. Acho que a internet atrapalhou um pouco. Essa coisa de ficar tão conectado, as pessoas esquecem de se olhar nos olhos, de viver. Pode ser. A internet é outra coisa, né? Você não ficou mais rápido. O que aconteceu é que você aumentou o número de horas que você, digamos, está dedicado ao trabalho. Mas o trabalho, digamos, se pegar as oito horas, você trabalha na internet mais ou menos que você trabalha sem a internet. Verdade. Então, com exceção das coisas que são específicas da área, né? Mas, eu acho que a gente, talvez a gente tenha perdido um pouco também a velocidade, quer dizer, mover-se na velocidade do nosso corpo. Sabe? Como se não fosse aquilo que não é natural. Eu não sei explicar direito. Será que é do nosso coração, não? Que a gente sempre está querendo provar pro outro que a gente está melhor, as pessoas estão egoístas demais. E a gente perde o tempo do nosso coração de sentir com calma, com paz. Eu acho que essa novela, pelas chamadas que a gente vê, ela resgata essa nostalgia de parar pra ouvir uma música de verdade. Aquela nostalgia dos bons tempos, de que as pessoas olhavam nos olhos. Você tem saudade desse encontro com o passado, de alguma coisa que ficou lá atrás? Você, assim, olhando com tudo isso que vai acontecer agora? Na minha vida? É. É. É, eu acho que um tempo, é. Uma coisa diferente, o tempo diferente. Sabe uma coisa que é interessante, né? Vamos, sei lá, um crush. Então, você quer encontrar o crush. É verdade. Aí você vai pra uma balada. É. E você vai dançar onde é impossível conversar com alguém. Verdade. Na mesa é impossível conversar com alguém. E depois vocês vão pra casa. Você não conversou com a pessoa. Você não sabe nem quem é direito. Aí, o que que vai fazer? Whatsapp. É verdade. Conversar é Whatsapp. Pra que ir na balada? Pra que... Não, mas isso é só um estereótipo também. Mas eu... É, eu queria, eu queria ter uma... Eu acho que tem... Eu não sei. Eu sinto... Eu sinto que tinha... Eu tive uma qualidade que é mais difícil de alcançar hoje. Uma qualidade do meu dia a dia, sabe? Da minha, sei lá, adolescência, juventude. Tiveram uma qualidade que é mais difícil hoje. Eu sei porque eu... Eu tive filhos que passaram por essa idade. Sim. E aí... Eu ainda tentei fazer isso. Com eles. Mas a maior parte dos colegas deles já não tinha mais. Agora, Werner, o que que a gente vai esperar do Assas? Nessa trama? Esse personagem vai ter o que de interessante? Quem é ele na trama? Eu acho o Assas um queridão. Eu acho um queridão. Mas ele... Ele é o dono da... Loja de tecidos. Uma loja imensa, né? Ele é patrão do Júlio. O patrão do Almeida. E do... Elias. Ele é um cara... O Assas é... O Assas é um cara engraçado, sabe? Ele é... Não tem ninguém mal na novela. Não tem nenhum mal. Isso é que é gostoso, né? Tem relações humanas. Exatamente. Mas o Assas é engraçado porque ele tá procurando alguém que seja sócio de capital da empresa dele. Então, ele fica sempre interessado se o cara tem ou não tem dinheiro pra investir. É o verdadeiro interesseiro, né? Exato. Mas isso é feito de uma forma muito delicada, muito carinhosa com o personagem. E eu tô... Eu tô curioso pra ver se os meus amigos de origem libanesa e próprios libaneses vão aceitar o meu sotaque, né? Você tem que trabalhar sotaque. Eu fiz o sotaque assim, ó. É um... É como se eu fosse um libanês. Esse é o sotaque. Eu tive aula. Vi, vi, vi... Assisti aula em vídeo também. Mas tive aulas e não... Não... Eu achei que não fui depois. Assim como você fala um português, eu falo português e ela também. Mas nós não somos iguais falando. Não. Nós não respiramos igual. Nós acentuamos certas consoantes, certos lugares de forma diferente. Então eu peguei essas aulas e botei no meu jeito. Que delícia! Pronto. Agora, com tudo que você já gravou, que você tá vendo, que você viu, por que que o público de casa deve assistir Éramos Seis? Na sua opinião. Bom, primeiro porque é um folhetim. Que é um gênero que eu acho muito legal. Também. É muito bacana. É uma história, é uma saga de uma família. Como de milhares ou milhões de famílias têm essa luta pra sobreviver, pra criar os filhos de forma decente, que sejam também pessoas decentes, pessoas boas, sabe? E assim, acompanhando a vida dessa família, eu acho que é algo pra se envolver. Sabe aquela coisa que você fica com vontade de voltar pra casa pra assistir o capítulo? Nossa, vou ficar louco. Eu acho que vai ser assim. Muito obrigado. Um chão de estrelas pra você, meu lindo. Obrigado. Deus te abençoe sempre, viu? Obrigadão, obrigadão. Obrigado. Gente, agora eu tô mais calmo que eu consegui pronunciar o nome dele. Shul!